Estão bem... O senhor vai explicar que o senhor vai juntar o sistema de novo? Pô, mas antes eu preciso fazer, porque tem gente que acha que a gente é palhaça, então... É folhinha 12, é aquela mesma que a gente tava fazendo. Essa aqui, ó. Ó, vamos lá. Pra fazer esse aqui, eu vou fazer até no... Não vou fazer no... No Word. Olha, eu vou fazer no Word, mas não vou nem pegar a ferramenta de desenho pra ficar mais fácil. Primeira informação que eu tenho aqui... A questão é a mesma que a gente tava, onde a gente tinha parado. É a 10. A primeira informação que eu tenho aqui é 3 ósseas, não é? Então, os ângulos da base são iguais. Vocês concordam comigo? Sim. Que os ângulos da base são iguais? Então, se os ângulos da base são iguais, eu tenho a primeira equação aqui. Eu tenho que x mais y é igual a x mais 10. Aí você vai dar atenção aqui na... Certo? Presta atenção na coisa. Vocês vão precisar disso. Ó. Não só em matemática. Vocês vão precisar em outras disciplinas também. Aí, pra gente só mudar a fonte para real, pra não ficar muito... É... Ficar mais fácil. Ficar mais fácil. Ah, não existiu. Bom... A segunda informação que eu tenho é que a soma de todos os ângulos internos é 180. Então, se eu somar x mais y, 2x mais 10 e y, eu tenho 180. 180 graus. Certo? Acontece que, pra resolver um sistema, eu preciso simplificar isso aqui. Então, como que eu vou simplificar? Olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Coloquei. Na linha de baixo, eu colei. Aqui não tem o 2x. Eu vou arrancar esse 2x depois igual e vou passar pra antes. Na hora que eu faço isso, eu mudo o positivo pro negativo. Pode passar, Antônio. Certo? Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu tenho uma equação diferente. Agora, x menos 2x é quanto? Menos x. Menos x. Tá? A primeira que eu fiz aqui. Toda vez que tiver um sistema, eu preciso ter uma equação desse formato. Se eu não tiver uma equação desse formato, eu não consigo resolver ele. Certo? Consigo, mas é mais... Só dá pra fazer pelo menos a substituição, é mais complicado. Agora, vamos organizar aqui. Quanto é x mais 2x? Então, eu vou apagar o 2x e pôr 3x. Tanto que é y mais 2x. Ou... 2y. Peraí, desculpa. Ó. Ó. Eu somei x mais 2x, cheguei no 3x, concorda? y mais y, 2y. Então, eu vou apagar esse outro. Não, mas era o 2x. Não. É... Ó. Agora, a segunda informação. Shhh. Por que ficou 3x? Aqui não tem 1x mais 2x? 3x. Então, 3x. 1y mais 1y, 2y. Isso. Tem que colocar no segundo. Isso. Vou até fazer na outra linha. Pode fazer direto. Ó. Ó. Aqui mais 10. Eu vou passar pro outro membro. Sendo menos 10. Eu tô gravando. Menos 10. Aqui no computador. Ó. Menos 10. Aí. Quanto que é 180 menos 10? 70. Agora, eu tenho um sistema. O sistema... Tem duas equações, não tem? Eu posso juntar essas duas equações no sistema. Tá? Tá? Exatamente. Então, no sistema, eu vou juntar as duas equações. E isso é possível em qualquer parte da matemática ou em outras matérias que eu encontro. Então, eu não vou por mais 10, porque é 10. Vou tirar as bolinhas dos graus pra ficar mais fácil. Como eu resolvo esse sistema? Eu tenho... Eu posso resolver... Posso usar qualquer um método. Os mais conhecidos são método de adição e método de adição. Eu vou fazer o da adição, que é mais fácil. Eu vou fazer o da adição. O da substituição é mais fácil, ele já estiver isolado. Aqui não está isolado. Então, veja. Aqui, eu vou multiplicar a primeira equação por 3. Pra quê? Pra poder cancelar. Então, eu vou pegar esse mesmo sistema e vou multiplicar aqui por 3. e aqui por 3 e aqui por 3. Ah, pra quê que você fez isso? Por quê? Eu vou poder, na hora que eu somar, cancelar isso. Hã? Não. Vai ser um número que vai dar pra cancelar aqui, Bárbara. Isso. Então, 5y é igual a 200. Método de adição. Aqui, como é que eu vou fazer isso pra cancelar isso? Eu vou pôr 3 em cima e embaixo. Podia ser menos 2 também, não podia? Podia. Podia. Podia ser menos 2. Por quê? Porque com menos 2, eu resolvi o sistema. Com menos 2, eu ia cancelar. Se eu fizesse aqui a menos... Quer ver com menos 2, como é que ia ficar? Ia ficar 2. Ó, se eu multiplicasse aqui por menos 2... Ia ficar 2x mais... Bom, eu multipliquei por 2, né? Tem que ser por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2 aqui, ia dar certo também. Porque eu ia cancelar esses dois aqui. Não, eu tenho que multiplicar a equação inteira por um número. Certo? Aí, eu vou... 5y igual a 200. Número vezes 5 dá 200. 40. 40. 5y vale 40. Pra eu achar x, eu pego qualquer equação. Vou pegar essa aqui, que é mais fácil. A primeira. Então, substituindo aqui, y por 40... x... Eu posso ver direto x igual a 30. Tá? Mas pra quem gosta de fazer passo a passo... Certo? Menos x igual a menos 30. Menos x igual a menos 30. Igual a menos 30. E x vale quanto? 30. X vale 30. É diferente copiar. Deixa. Vou deixar copiar. Mas não demore muito pra copiar. Vou deixar copiar. Você consegue enxergar, Ana Júlia? Não. Eu tô feito... geht immer. Tá? Têm zoom. Vou fazer seus... Qu passiert de novo. Engröß어에 Energy. É, enfim.